E aí pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Joaquim Kof hoje pessoal estou com o rapaz aqui o meu amigo o Antônio de sempre que sempre saindo aqui nos vídeos então pessoal a hoje como vocês já estão a ver aqui no título eu vou fazer a material escolar né então material escolar não é para mim é de minha irmã só vim pagar um caderno então tipo um caderno é que falta então vou mostrar tudo que que é material escolar aqui é moçambique aqui na África para você que estão vendo o Brasil e para você que estão vendo Portugal e o outro seja aqui de moçambique cá de casa então fique acompanhando aí então ver os preços como é que é os preços e são os preços justos também da vossa província tá então vai comentar pode eu comentar lá embaixo o que você acha desses preços e já é isso então vou mostrar a tudo que é material escolar aqui é moçambique e outras coisas não é que vocês vão poder ver aí então para filmar não é fácil filmar mas sempre vou fazer a questão de mostrar a vocês a o que temos aqui nas prateleiras aqui dentro do aqui no morro então sempre aqui no morro de tete que eu sempre estou aqui como dizem que eu já vivo aqui no morro de tete então a ea como dizem como vocês podem ver esta beleza toda ea porque muitas pessoas dizem como eu tô sempre a fazer vídeo aqui então disse que você já vive na show friday essas coisas então é isso aí pessoal fica acompanhando vídeo nossa daqui é quanto é que sai O que é isso? Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Quanto é 600? 600. 600 Você não dá a ficha? Ah não Fina, fina é mulher Fina é mulher Deve estar barato 300 Faz a vacina Pronto Então daqui vamos ver caderno aqui assim Tipo, pra ver os preços Quanto é Então Senhor, você quer barato Pra fazer o que? Quero barato 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 800 Percello Entender Quero barato riz R$99, sim Aqui é o decoro Esferrográfico Esferrográfico? Sim E... Isso é para criança Não, problema mais, isso aqui tem outra cena Desenho Mais criança, mas não tem mais desenho Tem, ficou só desenho Não tem, desde a primeira Desde a primeira, não tem Não, não tem Não tem Não tem Aqui tem aqueles cadernos aí Aqueles Vamos ver aí Tem aqueles cadernos aqui Sim Sim Quando é que você está, 100? 100 100 100 100 100 100 Tem quantas? Tem quantas? Sim Tem que ver 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 A máquina era como essa É ... sim oi 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 i i oi 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 O que é isso? Globo Globo de dois Têm uma aí Pra criança Saber a desenhar Dizem uns desenhos Já tiraram sobre a criança aqui? Sim Vamos lá essa porta aqui Vale Estão aqui pra fazer um bicho Quanto é isso? Quanto é isso? Sim 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 É bloco de nota É bloco de nota Deixa eu fechar Não, não fecha Espera, isso aqui? A resta a ver agora O que você faz? Quero pagar por aqui? Vem com o desenho Quanto é? Onde? Quero pagar pra sua mãe? Não Pra brincar com ela em casa? Não Ah, eu te conheço Na infância aqui houve divs Houve uma certa divs na infância Não sei se está querendo curtir Sim, curtir, senta Peraí Peraí Mas eu vou pegar a bolsa Não vou pegar a bolsa Não vou pegar a bolsa Eu vou pegar a bolsa A bolsa A bolsa A bolsa Gramei Tá bom? Vale? Dois é dois milho? Dois milho de dano? until then 税 Vamos fazer isso Vamos fazer isso depois. Vamos fazer isso. 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 E aí o que eu vou encerrar a minha senhora então pessoal estamos a voltar tempo de sair deste mal aqui só pra que onde que podíamos ver os cadernos e tal mas não encontramos os cadernos que nós queríamos né então daqui vamos mais a um supermercado aqui perto que tem talvez os cadernos porque aqui os cadernos são mais caros assim e tal como vocês podem ver assim né os cadernos são mais caros então vou lá ver se tem alguma coisa depois damos volta para casa né e então só conseguir se conseguirmos vamos poder ver aí o vídeo para dois então só economizar os minutos não serão muito longos de uma hora e tal assim mas eu só acompanhar aqui o vídeo daí comentar lá embaixo que você achou e dia dos preços convertido lá em baixo e só comentar lá embaixo então e não é 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 aqui vocês estão aqui papai asábio tem um mestre de tem um seduco mil… Ok A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL